Olá, galera! Tudo bem com vocês? Hoje está aqui com a Bianca Lancara, minha amiga. Tem um canal no YouTube também. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima nos cards agora. E o seguinte, tá vendo? Tem um monte de coisa aqui em cima. Tem bolinho, tem brigadeiro, tudo de brinquedo. Porque é o seguinte, hoje eu vou fazer com vocês tipos de crianças no aniversário. Então, antes de começar esse vídeo, para não estar fazendo, me siga lá no meu Instagram, que é arrobaFelidaCalistaOficial, aparecendo aqui agora. Siga a Bianca com seu Instagram. OficialBiancaLancara. Eu vou deixar na descrição também, para aparecer na tela. Isso, beleza. E já deixa muito like. Que meta de like você dá? Ah, 10 mil. 10 mil likes no vídeo. Vamos pensar. Vocês conseguem, pessoinha. 10 mil likes no vídeo. A gente não duvida que você consegue, porque a gente sabe que vocês conseguem. Sim, sim, sim. E agora é o seguinte, vamos para o primeiro tipo de criança no aniversário. Que bom que você chegou na minha festa. É o seguinte, eu vou no banheiro, mas olha, eu encosto nada que a minha mãe não deixou, tá? Tá bom, pode ir. Eu já volto, eu já volto. Tchau. Vai com Deus. É meu bolo, é meu bolo. É meu bolo. Pronto, já lavei as mãos, agora tem que esperar as pessoas. Você comeu. Não, come não. Comeu sim. Sumiu do nada. Comeu. E o segundo tipo de criança é aquela que sobra a velhinha do amiguinho que tá fazendo aniversário, né? Isso aí, gente. Parabéns pra você. Parabéns pra você nessa dada, que linda, muito, 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 muito. É TIC! irra de luta ser o tipo de criança aquela criança que é o último brigadeiro da festa eu já fiz eu ainda faço eu não posso falar nada porque eu ainda não superei essa parte mãe eu posso pegar o último brigadeiro pra eu comer por favor vai embora da minha festa Mãe, expulsa ela da festa agora! Mas não tá! Ela é sua parente! Filho, ela é sua amiguinha! Não é mais! Ela comeu todo o meu povo! Ela sobrou minha velhinha! E tá estragando meu aniversário! Como assim, mãe? A próxima criança é que abre o presente do coleguinha! Erra o presente! Eu não consegui abrir! Eu não quero abrir! É meu filho! Nem que ele sabe! É um negócio de estomar! É um negócio de estomar! Me esgole! Isso aqui é meu! Não, é seu não! É meu! Eu ganhei! É meu! É meu! Não é meu! Quer brinquedo? Quero! Olha lá fora! Tá onde tá? Lá, lá, lá! Tá lá? Lá! 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 Bom, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Foi tipo de criança no aniversário! Eu nunca fiz esse vídeo! Eu achei muito legal! Eu também! E o quarto de criança foi aquela criança que abre o presente do aniversário antes! Eu já fiz isso já também! Eu nunca fiz! Mas quase todos os que você falou, eu fiz! O do brigadeiro, o do bolo, o mais do presente... Comente aí embaixo com qual situação que você se dispõe! A gente quer muito saber! Eu vou deixar o coração no seu comentário aí embaixo! Um big beijo pra todos vocês! Fiquem com Deus! Tchau! E até o próximo vídeo! Tchau! E até o próximo vídeo! E aí 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 E aí